Salve, salve rapaziada, beleza? Acabei de sair da unidade agora Um pouquinho mais de 5h30 da tarde Agora quarta-feira, quarto Deu um sufoco pra sair da unidade ali Tava dando uns problemas na nota Mas deu tudo certo Agora vamos seguir viajando aí Tem chão pra rodar aí, o destino é o Belo Horizonte Então vamos aí rapaziada Vamos fazer essa viagem agora E na volta vamos levar O caminhão pra mexer Nessa minha direção E depois vamos mexer nos pneus Da dianteira, beleza? Então fica comigo ligadinho nesse vídeo Não sai, deixa o seu like, comenta muito Se inscreve no canal pra você que não é inscrito Pra você que não sabe o meu Instagram Vou deixar em algum canto da tela aqui o meu Instagram Beleza rapaziada? E outra coisa, o André Chegou de viagem ontem, hoje já tá saindo de viagem de novo Ele trocou de caminhão, ele pegou um novo caminhão pra trabalhar O André, pra quem não sabe, é um colega meu Que eu indiquei ele pra trabalhar aqui na mesma empresa Que eu trabalho A gente deu as oportunidades pra ele aí Beleza? E ele tá trabalhando conosco aqui Já faz acho que um mês, dois meses Não sei É bem recente ainda, beleza rapaziada? Ele pegou outro caminhão pra trabalhar Tá indo pra BH também Só que carregaram o veículo dele ali em Holândia Do lado da garagem ali Então foi uma nova que carregou lá, beleza? E ele tá indo também pra BH Então vamos dar essa viajada juntos Espero que dê tudo certo Papai do céu, abençoe essa viagem nossa aí E abençoe a cada um de vocês que tá assistindo toda a telinha também Beleza rapaziada? É nós que estamos juntos A área não vai achar lugar pra parar as carretas, entendeu? Então aí fica difícil Vai chegar muito tarde lá Vai tá tudo fechado O posto vai tá fechado Então é complicado Mas é isso aí rapaziada Vamos ver Vamos ver se nós ficamos por ali Por Marília Ali por ali Porque vamos ver Tudo, tudo Cada viagem Por mais que seja Às vezes Ah, você tá no mesmo lugar Que você foi aquela outra viagem Mas cada viagem é uma viagem Cada experiência é uma experiência E fica comigo nesse vídeozão Que é vídeo top É vídeo De estrada De vlog De carreta Do dia a dia nosso aqui Da estrada Beleza rapaziada? Então é isso aí Vamos acelerar Olha como é que tá meu volante Rapaziada Olha pra vocês verem Como é que tá torto Apesar que aqui é uma curvinha Bem levezinha Mas é pra cá a curva, né? E o volante tá pra cá Vai vendo Eu tenho que ajeitar isso aqui também Rapaziada Eu vou fazer essa viagem agora Aí a gente vai voltar E arrumar a caixa de direção Desse caminhão E mexer nos pneus E alinhamento E terminar de finalizar A manutenção desse volante Beleza? Olha a buraqueira Que tá aqui, cara Afemar Você tá doido Então é isso aí rapaziada Aí finalizando essa viagem Eu vou ajeitar Esse probleminha aqui Então Vai ser mais um videozão também Vou mostrar aqui no canal pra vocês Beleza? Então é isso aí Vamos acelerar E que Deus nos acima aí É nóis Daí rapaziada Acabamos de chegar aqui no posto aqui Vou encostar aqui em Assis Vou encostar aqui em Assis por enquanto Depois eu vou explicar pra vocês melhor Vamos descansar aí, né rapaziada? Vamos embora já Já vai dar umas 11 horas aí Eu com André tá aqui Aqui na frente Aqui do lado A gente foi ali jantou De boa Colocamos Um papo em dia Amanhã Vou filmar Bastante pra vocês aí Então fica ligadinho no canal Beleza rapaziada? Tá descansado aqui Porque hoje o dia foi pegado Senta a dúvida Primeiramente bom dia né rapaziada Primeiramente bom dia Tô usando o corote André Minha carreta tá sem corote Vou comprar um corote Eu tomei um banho no 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 corote Ah é? É isso aí né rapaziada Vamos iniciar mais um dia Mais uma carrada Vai se iniciar Bora que tem chão Vai rapaziada Fizemos uma pausa aqui Marília Parei pra regular os freios Olha o Andrézinho lá Dando talento Vai vendo Ó Aí o talento hein Parei pra regular os freios rapaziada Vou jogar uma vinha nos pneus também Nas rodas Só o ouro né E acho tudo certo aí Graças a Deus Olha a chamada dos freios ali Vou jogar água nas rodas aí Então é rapaziada Terminamos Ó O talento Vai vendo O Andrézinho dando talento dele Olha o freteador Rapaziada Pra quem quer Saber Acompanhar o restante Dessa viajada do meu anzonte Deixa o que Andrézinho Pega o canal Ativa o sininho E fica ligadinho Que no próximo vídeo Vai ser a continuação do vídeo Vai ser a matura Tem já os filhos Os curiosos As próximas É ou não? Verdade Bora, bora rapaziada Fui